Ele está com vontade de mais bolacha O que você estava falando? Que ele era muito fofinho? Não, eu estava falando Como que eu parto em pedaço? É gostosa essa bolachinha, Manu? É porque você quer comer minha mão É por isso que ele quer comer minha mão Porque ele está com vontade de bolacha Mas ele não quer comer sua mão Quer brincar? Ele quer brincar É por isso que eu queria comer minha mão Porque você queria bolachinha Você queria falar? Você queria bolachinha, né? Né? Né, Todd? O pescocinho dele é molinho É molinho Ele é bonito? É, mas ele precisa de um pouco de bolacha Mas você também Pode comer essa bolacha aí Mas eu preciso partir um pouquinho Iogurte Você está mimando muito esse Todd Ele vai ficar muito mimado Ele vai ficar muito mimado Mimado? Mimado Você está mimando ele? Toma iogurte Por que ele vai ficar mimado? Porque você mima ele Você dá bolachinha pra ele Aí ele te ama Por isso que ele gosta de ficar só perto de você Você dá tudo pra ele Aí você fica chamando ele de fofinho De lindinho Aí ele fica todo, todo De quem que é o Todd? Não Ele é seu? Não E você vai querer levar ele pra sua casa hoje? Por que? Porque não Ele é seu, mas ele mora comigo? Então ele é meu também Meu sim Tá ouvindo, Todd? Dá um beijinho nele, então Dá um beijinho no Todd Ele gosta tanto de você Oh, pequeno Você gosta da Manu, Todd? Você gosta, Todd, da Manu? É, Todd? E você, Manu? E você, Manu? Você vai pegar o jeito Linda da tia Vamos, tira uma foto junto Eu vou tirar com o Todd Você quer que tire uma foto? Uhum Então manda um beijo primeiro Fala um beijo, pessoal Um beijo, pessoal Eu consegui, você Tchau